O programa para a declaração do imposto de renda já está disponível na internet, na página da Receita Federal. O prazo para enviar a declaração vai de 1º de março a 30 de abril. Deve prestar contas que recebeu em todo o ano passado mais de R$ 24.556,65. A Receita Federal prevê que este ano sejam entregues mais de 26 milhões de declarações. Quando entrar na página da Receita Federal na internet, você vai ver esta imagem que eu acesso para o programa do imposto de renda 2013. Clicando sobre ela, vai aparecer outra janela, onde você vai primeiro escolher o sistema operacional, Windows, Linux ou outros. Depois, vai clicar sobre a tarja laranja no quadro 1 e seguir as instruções para instalar o programa da declaração. Na sequência, vai repetir o procedimento no quadro 2 para instalar o programa que vai enviar a declaração para a Receita Federal. Se tiver dúvidas, basta clicar em instruções de instalação ou em perguntas e respostas. O programa já está disponível e a transmissão da declaração pode ser feita a partir de sexta-feira. Quem fez doações para fundos de ajuda a criança e adolescente no ano passado, pode abater 6% do valor doado na declaração atual do imposto de renda. E para as doações feitas este ano, até 30 de abril, o contribuinte vai ter direito a descontar 3% do total da doação.